Comece por ativar o modo de edição na disciplina do Moodle. De seguida, faça adicionar uma atividade ao recurso. Selecione a opção Conteúdo Interativo e clique em Adicionar. Neste vídeo vamos aprender a trabalhar com uma atividade que se chama Quiz Quest 107. Na área do Conteúdo, Quiz Quest 107. Podem digitar. Aqui está ela, Quiz Quest 107. Esta atividade aqui é uma atividade muito interessante porque ela agrupa diferentes tipologias de exercícios. Dentro desta atividade, vocês podem criar atividades de preenchimento de espaços, seleção de palavras, arrastar palavras, os multiple choice, o verdadeiro ou falso, o drag and drop. Podem adicionar diferentes tipologias de atividades numa só. Vamos ver um exemplo já construído. Quando vocês adicionam este tipo de atividades, aparece o tipo de questão que querem adicionar a cada uma das páginas e vocês devem escolher o tipo de questão. Imaginem que queremos uma multiple choice. O que é que nós temos que fazer? Nesta multiple choice eu optei por adicionar uma imagem. Já sabem que a multiple choice permite adicionar imagem ao vídeo. E neste caso, do multiple choice, as respostas podem estar mais do que uma correta. Então, adicionei aqui uma imagem, coloquei aqui a questão e agora coloquei três hipóteses. Sendo que a primeira é a correta, mas não se esqueçam que pode estar mais do que uma correta. Ok? E vamos avançar para a segunda. Na segunda, optei por um feeling da blanks, ou seja, um preenchimento de espaços. Nesta atividade aqui, também podem adicionar uma imagem se pretender. Eu coloquei aqui, por exemplo. E a seguir, vamos colocar na descrição da atividade completa a frase. E cá em baixo, temos aqui uma área que é a frase que nós queremos que o nosso utilizador complete. E eu escrevi a capital da China é. O que é que nós temos que fazer? Temos que adicionar asteriscos à palavra que vai estar escondida. Neste caso, vai aparecer um preenchimento para o utilizador poder digitar a palavra. Essa palavra deve estar com asteriscos. Vocês depois podem também verificar aqui as dicas, porque eles têm instruções e explicam algumas regras de como podem adicionar os conteúdos. Vamos avançar aqui para o outro. Vamos para o Mark to Words. O Mark to Words é uma atividade de seleção de palavras. O que é que nós temos aqui? Selecione as capitais sediadas na Europa. Portanto, aqui no Task Discretion. De seguida, isto funciona exatamente a mesma coisa. Portanto, o Mark to Words é quando nós queremos selecionar palavras. Neste caso, as palavras que estão corretas, que eu vou colocar nesta área, vão ser palavras que têm asterisco. Atenas, asterisco. Bruxelas, asterisco. No início e no fim. As palavras que não estão corretas não vão ter asterisco. E o utilizador, quando selecionar Atenas e Bruxelas, vai dar correto. Ok? Já vamos ver o exemplo final. Temos ainda um Drag the Text. O Drag the Text é quando nós queremos arrastar texto. Ou seja, o texto aparece e o utilizador, o que tem que fazer, é arrastar o texto para as áreas correspondentes. Neste caso, na descrição da atividade, eu coloquei Arrasta as palavras de forma como dar a afirmação correta. Temos mais uma vez as instruções aqui a explicar. E tal como nos exercícios anteriores, a palavra que nós queremos arrastar, temos que colocar um asterisco no início e um asterisco no fim. Caracas é a capital de Venezuela, que pertence ao continente americano. A palavra Caracas e americano vão estar, então, vão ser aquelas palavras arrastáveis. Ok? Já vamos ver como é que isto fica. E, por fim, temos aqui um exemplo de uma pergunta de verdadeira ou falso. Já tivemos a oportunidade de verificar em um dos vídeos anteriores, em que adicionamos uma imagem. Ok? Colocamos aqui a pergunta e indicamos se era uma resposta correta ou falsa. Vamos, então, ver como é que isto fica. Como eu vos disse, temos, então, aqui um conjunto de questões. Neste caso, temos seis questões. A primeira, como podem ver, é uma pergunta muito simples, onde o utilizador tem que selecionar uma hipótese e há uma imagem. A segunda, portanto, temos aqui o tal filo ainda blanco, o preenchimento de espaços. Ok? Na terceira, temos aqui um vídeo e temos mais uma vez um preenchimento de espaços. Ok? Imaginem que estamos aqui a preencher, só para verem como é que isto fica. Portanto, dá-nos logo aqui a indicação de que está incorreto. Ok? Mas podemos alterar estas configurações, tudo isto é evitável. Vamos, então, seleciona as capitais sediadas na Europa. Portanto, temos aqui o tal Mark the Words, onde se nós selecionarmos, acontece, então, verificarmos que elas estão corretas. Neste caso, depende da atividade, se nós tivermos logo a opção de ver se a resposta está correta ou não. Como podem ver aqui, eu não selecionei a opção de ver se a resposta estava correta ou logo após ter selecionado esta opção. Só vamos verificar isto no fim. Depois, aqui temos aquela atividade que eu vos falei, como podem ver, de arrastar. E, por fim, temos um verdadeiro ou falso. Ok? Vamos clicar em Finish e vamos fazer Show Solution. Portanto, e aqui o que é que nós temos? Temos aqui as respostas corretas. Ok? Portanto, neste caso aqui, estaria aqui as respostas. Portanto, todas elas são personalizáveis. Ou seja, eu posso definir quando é que eu quero mostrar a minha resposta correta ou não. Se é logo após o utilizador interage com o conteúdo ou só no final de tudo. Tudo isto é configurável. Tchau. 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 Tchau.